Então, pessoal, estou aqui no aeroporto, em Istambul, esperando meu voo para a Capadócia. Vou fazer esse vídeo rapidinho, contando um pouquinho da minha experiência com os aplicativos aqui que eu utilizei, como passageiro, claro. Utilizei o Uber normal e usei o chamado B-Taxi, que eu vou deixar aqui, minha patroa vai editar e ele vai estar aqui desse lado, como é que é mais ou menos. E a gente pegou um motorista no Uber, foi no Uber ou no B-Taxi, não me lembro, acho que foi no Uber. E ele falou um pouquinho para a gente como é que funciona o desconto, né? Eu não sei ainda quanto que custa o combustível aqui, mas só para vocês terem uma noção, né? Então, primeira coisa, o Uber aqui, ele não é carro particular, todos eles são táxis, né? Então, vocês chamam o Uber ou o B-Taxi, que são aplicativos, e vem um táxi. Então, quando você entra no táxi, já tem lá a bandeira 5,55. Então, você já entra no táxi e cobra 5,55. Então, ele estava me explicando que eles ganham, estou olhando aqui a colinha que eu anotei na hora, eles ganham 3,50, 3 liras, né? Que aqui é em lira, 0,5 por quilômetro. E uma grande diferença é que ele falou que o tempo aqui é praticamente zero. Então, se ele passa às vezes uma hora no trânsito, ele ganha 1 lira, entendeu? Então, eu descobri porque tiveram dois dias que a gente estava no centro e a gente não conseguiu pegar nenhum aplicativo. A gente parou um táxi na rua, fez sinal, ele perguntou aonde que a gente estava indo, eu falei que a gente estava indo para o nosso hotel e ele disse que não ia, entendeu? Então, agora eu entendi por quê? Porque eles não ganham quase nada com o trânsito. Eles ganham muito pouco com o tempo, eles ganham praticamente nada, só por quilômetro, entendeu? E agora sobre o Uber, tá? O Uber, ele tem um desconto, eu não sei se é fixo, eu não entendi muito bem o que ele falou, mas o que ele explicou que eu entendi foi que é 10%. Então, o desconto que ele tem tanto no Uber quanto nesse Bitax, que são os dois aplicativos, ele tem um desconto de 10%, tá? E como é que ele faz? Quando ele recebe em dinheiro, né? Que todas as viagens eu paguei em dinheiro, né? Ele termina ali a viagem, eu acho que é bem similar aí no Brasil, né? Nos Estados Unidos, para quem não sabe, só é cartão, não tem dinheiro. Então, a gente termina a viagem, ele põe lá o valor que deu no taxímetro, né? Ele olha no taxímetro e bota no Uber quanto que ele recebeu, entendeu? E aí tem esse desconto aí que ele falou de 10%. Não sei quanto custa o combustível, ainda vou ver isso, mas só para vocês terem uma noção de como funcionam os aplicativos. Para pedir a mesma coisa, o que eu percebi, as notas dos motoristas são bem baixas também, vou deixar aqui. Pelo que eu percebi, usam pouco, né? As pessoas usam pouco o Uber, porque tem motorista, às vezes, que tem um ano e meio e tem poucas viagens, né? Então, vou deixar aqui uns dois ou três prints de motoristas que a gente pegou aqui no Uber. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, é só deixar aí que eu tento responder vocês. Beleza? 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 Beleza?